Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o início, na verdade, do curso de obrigações e procedimentos legais, fiscais, contábeis e trabalhistas para empresários e profissionais da contabilidade. Esse curso aqui vai ajudar bastante os profissionais da contabilidade que estão começando agora, tem que se familiarizar com vários termos, com vários documentos, está um pouco perdido aí e não sabe muito bem como funciona a parte geral. Muitas vezes o profissional da contabilidade trabalha apenas naquele seu setor, dentro do seu departamento e não tem uma visão ampla, uma visão geral de como funciona todo o processo. Então esse curso vai ajudar você bastante a ter essa visão. E para os empresários vai te ajudar bastante a você conseguir ter uma noção e conversar melhor com o seu contador, com o seu escritório de contabilidade, enfim, poder conversar mais de igual para igual. A ideia não é aprofundar muito, é mais passar essas noções, essa visão global para você que acompanha o curso. Então acompanha aí que vai ser bem bacana. E se você quer acompanhar esse curso, ou resoluções de exames de suficiência, resoluções de concurso público, curso de auditoria grátis, curso de contabilidade grátis, enfim, muito material bacana que é disponibilizado aqui no Contabilidade TV, faz o seguinte, clica nesse botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o melhor de tudo, aqui no Contabilidade TV, o conhecimento é gratuito. Então faz isso aí, né? Clica aí no botão vermelho. E se possível, curta a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Já são mais de 15 mil curtidas lá, só está faltando a sua. Belezinha? Instagram é arroba contabilidade tv e... Vamos correr aqui para ir ao que interessa, que é resolver aí essa parte aí de explicar para vocês a parte do curso, vai ser bem bacana. Vamos lá. Obrigações das pessoas jurídicas e equiparadas. Atualmente, todas as pessoas jurídicas e equiparadas perante a legislação societária, Físico Federal, Estadual e Municipal, Ministério do Trabalho e Previdência Social, independentemente do seu enquadramento jurídico ou da forma de tributação perante o Imposto de Renda, estão obrigados a cumprir com diversas obrigações ou normas legais. Obrigações perante a legislação societária e civil. Todas as sociedades empresárias, simples, entidades, independente do seu objeto social e importe econômico, estão sujeitas às regras deste grupo. Então, vamos ver aqui primeiro o estatuto ou o contrato social. Um tipo de empresa tem que ter estatuto. O outro tipo de empresa tem que ter contrato social. Vamos primeiro ver o estatuto social, que nada mais é do que o seguinte. O estatuto social é utilizado pelas sociedades por ações, por exemplo, sociedades anônimas, essas grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, como por exemplo, Coca-Cola, Petrobras, enfim, várias empresas grandes que têm capital aberto na Bolsa de Valores, tem que ter o estatuto social. Vamos supor assim, tem uma empresa lá e quer abrir o capital na Bolsa de Valores. Então, essa empresa, ela abre, o que ela faz? Ela faz o estatuto social, no caso. E aí, com o estatuto social, é o primeiro passo para depois estar podendo abrir ações no mercado de ações. Belezinha? Então, o estatuto social é utilizado pelas sociedades por ações, que são as sociedades anônimas, como já foi dado o exemplo, entidades sem fins lucrativos e sociedades cooperativas. Esse tipo de empresa utiliza o estatuto social. Aqui eu trouxe o modelo de estatuto social para vocês darem uma olhada, um modelo bem básico, tranquilo. Você vê aqui o estatuto social da CELG, distribuição SA, Sociedade Anônima. CELG, aí tem ali capítulo 1, denominação, sede, objeto social e duração, artigo 1º e por aí vai. Aqui é um exemplo de estatuto social. Nada mais é do que um documento, onde vai estar escrito ali todas as normas e regras da empresa, como que vai funcionar, como que vai ser, tim-tim por tim-tim. Então, é isso. O estatuto social é isso aí. É um documento, como você está vendo aí no seu vídeo. E o contrato social? O que é o contrato social, Léo? Bom, o contrato social é utilizado pelas demais sociedades e é a certidão de nascimento da pessoa jurídica. Pelas cláusulas do seu conteúdo, se disciplina o relacionamento interno e externo da sociedade, atribuindo-se identidade ao empreendimento. Em suas cláusulas, identificam-se a sua qualificação, tipo jurídico de sociedade, a denominação, localização, seu objeto social, forma de integralização do capital social, prazo de duração da sociedade, data de encerramento do exercício social, foro contratual, etc. Seu registro faz junta comercial do Estado, faz lá na junta comercial do Estado, ou nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. Então, é isso. O contrato social é utilizado pelas demais sociedades, essas empresas pequenas, enfim, que abrem aí, empresas normais, comum, por exemplo, que não são aquelas citadas no slide anterior, como sociedades anônimas e por aí vai, cooperativas. Se não está no estatuto social, então pode estar no contrato social. Belezinha? E aí, como que você faz o registro aí de um contrato social? Faz na junta comercial do Estado, né? Seria ali, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, é a JUSCESP, né? Junta comercial do Estado de São Paulo. No Estado de Mato Grosso do Sul, é a JUSCEMES, né? Junta comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. E por aí vai, né? Então, faz ali o registro na junta comercial ali, né? Ou nos cartórios de registro de pessoas jurídicas. E o que é um contrato social? Contrato social, muito semelhante ao estatuto que você viu, também é um papel, é um documento, né? Onde você vai deixar ali o nome dos sócios, como que vai funcionar a empresa, quanto que cada sócio tem de participação, né? As cotas de cada sócio e por aí vai, né? Então, aqui está um exemplo aí de contrato social, né? Exemplo. Fulano de tal, né? Léo, UTIRRA, nacionalidade ali, né? Naturalidade, blá blá blá, Estado civil, regime de bens. Aí você coloca lá, né? Se casado, data de nascimento e por aí vai. Você vai colocar todas as informações do sócio, né? E do outro sócio, né? Beltrano de tal, e por aí vai. Você vai juntando aqui, né? E todas as informações. Quanto que ele vai ter de capital investido, e por aí vai. Então, é muito simples, na verdade, né? É um documento onde vai especificar as regras da empresa. Beleza. Então, as empresas têm que ter, né? Contrato social ou estatuto. Ou estatuto ali, né? Belezinha? Tranquilo. Fica fácil, né? O que mais que a empresa tem que ter? Além disso, que lá é o primeiro passo. Depois que você faz o contrato social e por aí vai, né? Aí você tem que ter a contabilidade, né? Tem que ter contabilidade. Com exceção do MEI, né? Microempreendedor individual, não precisa ter contabilidade. As demais empresas, né? Maior aí, já tem que ter contabilidade. E por contabilidade, podemos entender sendo a metodologia que controla o patrimônio e gerencia os negócios. A contabilidade para as pessoas jurídicas, ela é obrigatória por lei. E atualmente, essa obrigatoriedade está contida na Constituição Federal. Que é a nossa lei maior aí, né? A Lei das Sociedades Anônimas, o Código Civil Brasileiro, Lei de Recuperação Judicial e o Regulamento do Imposto de Renda. As empresas enquadradas no Simples Nacional devem obedecer a ITG 2000. Então, essas empresas aí, né? Que estão no Simples Nacional têm que obedecer a ITG 2000. E todas as empresas aí têm que ter contabilidade, com exceção do MEI. Belezinha? Independente se está no Simples Nacional, se está no regime de apuração do lucro real, do lucro presumido, não interessa. Tem que ter contabilidade. Belezinha? Tranquilo? Com exceção do MEI, né? O MEI não é obrigatório. Mas também, se quiser fazer, pode fazer contabilidade para ter um controle aí melhor. É facultativo, no caso do MEI. Então, a empresa tem que ter contrato social, tem que ter o estatuto social, dependendo do porte da empresa, do tipo de empresa, tem que ter a contabilidade. E depois, o que mais tem que ter? Aí, dentro da contabilidade, tem que ter o livro diário, né? O livro diário é obrigatório pela legislação cível e registra as operações da empresa no seu dia-a-dia, originando-se, assim, o seu nome, né? Diário. É um diário, né? As operações do dia-a-dia vai no livro diário. A escrituração do livro diário deve obedecer as normas brasileiras de contabilidade, sob pena de, em não as obedecendo, ser a escrituração desclassificada, por ser considerada inidônea, sujeitando-se o contribuinte ao arbitramento do lucro. O livro diário deverá ser autenticado no órgão competente do registro de comércio e, quando se tratar de sociedade simples, no registro cível de pessoas jurídicas ou no cartório de registro de títulos e documentos. Belezinha? Trouxe aqui um exemplo do livro diário. Hoje em dia, né? Tá tudo moderno, informatizado, então aqui é um exemplo do livro diário, né? Tem ali a loja, né? Loja 01, formato, período de lançamento, que são as datas, né? Tipo de partida, participantes, e aí por aí vai, né? O número, a data, a partida ali, né? Os lançamentos de débito e crédito, partida e contrapartida, enfim, tá tudo aqui, né? Marcadinho, né? Os valores, né? Por exemplo aqui, ó. Débito em PIS a recuperar, né? Compra de mercadoria do fornecedor Multinox, equipamentos para restaurantes limitados, conforme nota fiscal 11-1 emitida em 4-11-2012, né? Debita PIS a recuperar, credita fornecedores a pagar, tá vendo? E por aí vai, né? Aqui temos um lançamento de vários débitos para um crédito, e por aí vai. Esse aqui é um livro diário. Como vocês veem na faculdade, esse aqui é um livro diário do mundo real, né? E depois tem que ter o que mais? Livro Razão, né? O livro Razão é obrigatório pela legislação comercial, e tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no livro diário e constantes do balanço. Então, o livro Razão trouxe aqui um exemplo, né? Uma empresa fictícia aqui, né? Interlimite, soluções limitadas, um endereço, e aqui o livro Razão. O período, né? Do livro Razão, o total de débitos e o total de créditos, e os seus respectivos saldos. Aqui é um exemplo aí do livro Razão. É o nosso Razão. O Razão, o comprimento diário, o diário é o comprimento de razão. Tranquilo, fácil. E depois, o que mais tem que ter? Tem que ter também demonstrações contábeis, né? Que é o balanço patrimonial, por exemplo. As demonstrações contábeis, balanço patrimonial, suas notas explicativas, demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de fluxo de caixa, nosso DFC, são documentos contábeis que resumem as atividades da empresa num determinado período, nos seus aspectos patrimoniais e financeiros, sendo atualmente obrigatório o seu levantamento mensal, trimestral ou anual, dependendo da tributação pelo IRPJ e CSLL, coincidente com o ano cível. Para possuir validade, deve ser elaborado e subscrito por profissional devidamente qualificado e registrado no CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Jurisdição da Empresa. Então, né, para possuir validade, livro diário, livro razão, para possuir validade, né, o profissional tem que estar registrado no CRC. É para isso que você estudou a prisão de insuficiência, para poder, né, conseguir o seu CRC, que é a sua carteirinha aí, né, de contador. Com a sua carteirinha de contador, você tem um número, né, e com esse número ele dá validade aí, né, ao livro diário, ao DRE e por aí vai. Senão seria apenas um papel sem validade nenhuma, né, se o contador não assinar, não tem validade nenhuma. Belezinha, tranquilo, vamos lá. Continuando aí, trouxe aqui um exemplo de um balanço, né, todo mundo conhece aí. Ali do lado esquerdo, o ativo, né, circulante, vai descendo ali pelo grau de, né, grau de liquidez, né, enfim. E depois ali o passivo, né, patrimônio líquido do outro lado, tem que bater os dois lados, tranquilo aí, um balanço patrimonial, né. Pessoal, por enquanto é isso. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidagetv, arroba hotmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Peço que inscrevam-se no canal, como já falei, passe o vídeo adiante, divulgue os vídeos nas redes sociais, compartilhe ainda só no tempo aí no Facebook, vai passando a informação, vai passando, né. E vamos juntos aí melhorar o conhecimento aí na parte da contabilidade, né. E aguarde os próximos vídeos, pois muita coisa bacana ainda vai vir no Contabilidade TV. Valeu? Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui.